Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade e finalizaremos o assunto Artes Integradas, Celebrações Culturais Pré-Históricas e Africanas. Nas últimas aulas, nós vimos um pouco sobre as celebrações temáticas e a preservação da cultura, que de acordo com a antropologia, chamamos de rituais as celebrações que atendem a um propósito comum e seguem determinadas regras. Vimos também que os rituais faziam parte da cultura dos povos pré-históricos bem como dos povos tradicionais africanos, muitos dos quais ainda conservam essa prática para celebrar eventos importantes para eles. Dito isto, entraremos agora nas artes visuais. Conheceremos, portanto, alguns dos elementos artísticos que podem compor celebrações ritualísticas de diversos povos, especialmente dos povos africanos. Então, quando a gente fala em arte visual, a gente sabe que é uma arte no qual a gente pode apreciar ou saborear por meio da visão. Certo? Falando agora um pouquinho sobre as máscaras, Então, nas últimas unidades, ou nas unidades anteriores, verificamos que há muitas pinturas rupestres em que figuras humanas usando máscaras eram representadas. A máscara foi um adereço muito utilizado nas culturas tradicionais primitivas, sendo ainda usado em muitas sociedades contemporâneas com diversas finalidades. No ritual do Carnaval de Veneza, que fica na Itália, por exemplo, as máscaras ocupam papel de destaque, uma vez que remontam à comédia del arte, que era um gênero artístico teatral que estudaremos mais adiante. Nas culturas africanas tradicionais, as máscaras tinham uma íntima relação com celebrações ritualísticas, seja para um fim social, de passagem de ciclos da vida, ou ainda ligada, ou ligada, melhor dizer, à questão da ancestralidade. Certo, gente? Então, é o caso do povo Dogon do Mali, que tradicionalmente utiliza máscaras em rituais com o intuito de celebrar o mito de sua própria criação, o qual envolve a vinda de oito ancestrais do céu para povoar a terra. Os traços humanos, formados por grafismos geométricos, representam o Criador. Já as máscaras cujos traços humanos são estilizados, nesse caso, ligada ao antropomorfismo, representam as diferentes classes sociais. E as que têm traços estilizados de animais, como o zoomorfismo, como é chamado, objetivam celebrar a relação entre estes e os seres humanos, uma vez que os Dogon são originalmente conhecidos pela sua habilidade de caça. Tá certo, gente? Aqui tem uma representação de máscaras confeccionadas e usadas pelo povo Dogon do Mali, ou do Mali na África. Certo? Quanto à música, podemos dizer que só é possível pensarmos em como era feita a música na pré-história, ou seja, antes da invenção da escrita, tomando por base as músicas feitas pelas culturas que ainda existem e que conservam hábitos musicais de seus antepassados. Dessa forma, estudiosos acreditam que a música, naquele período, era associada às práticas rituais. E, embora não se saiba exatamente como eram feitas, é possível que houvesse o uso do canto, da percussão corporal e de elementos da natureza, como pedras, galhos, folhas, entre outros. E a gente viu que na pré-história era muito comum os homens se comunicarem a partir desses utensílios, por meio de diversos ruídos. Certo? Então, por isso, os historiadores chegam à conclusão de que a música pode sim estar ligada à percussão corporal e também dos elementos da natureza, como pedras, galhos, folhas, entre outros, como estudamos aqui. O Maiuaca, que é o Grupo Vocal de São Paulo, pesquisa música de diferentes épocas e tradições para recriar e compor obras musicais. Em 2008, o grupo lançou o álbum Rupestres Sonoros, o canto dos povos da floresta, para o qual a diretora musical do grupo investigou como era a música na pré-história, pesquisando também a arte rupestre de alguns sítios arqueológicos do Brasil. Sobre esses sítios arqueológicos, nós já estudamos anteriormente. Certo? Vocês podem ver um pouquinho mais sobre esse grupo vocal de São Paulo. Não saiba mais. Certo, gente? Então, dessa maneira, Pussi, ou Pucci, supôs que a música pré-histórica tinha um simbolismo que era representado nessas inscrições, na arte rupestre. Assim, ela sugeriu aos integrantes do Mauaca uma leitura das pinturas e dos desenhos rupestres, como se fossem partituras. Certo? Então, essas inscrições passaram a ser chamadas pelo grupo de partituras rupestres, e os sons produzidos com base nelas e no uso de materiais, como pedaços de pau, sementes em chocalho, folhas, pedras, e alguns instrumentos, como a calimba africana, foram chamados de rupestres sonoros, nome dado ao álbum. Posteriormente, alguns grafismos em espirais foram transformados nas vozes das cantoras em sons como T, V, 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 U, S, Z, X, certo? Dentre outros. Aqui tem a representação do calimba, que é um instrumento musical africano. Certo? Então, dessa maneira, como muitas outras experiências musicais e valendo-se dessas partituras sonoras, o grupo Mauaca compôs uma obra que integrou elementos ritualísticos da palavra e do canto, fazendo o público participar ativamente em um show e celebrando de modo coletivo, como no período da pré-história. Tá certo, gente? Agora falaremos um pouco sobre a dança, essa última linguagem artística, certo? Então, muito antes dela ser considerada uma linguagem artística, pode-se dizer que a dança é tão antiga quanto o ser humano. Pois, para o filósofo francês Roger Garoualdi, os seres humanos dançaram todos os momentos solenes de sua existência. Na guerra, na paz, para comemorar o casamento e também em alguns funerais. Isso varia muito de acordo com a cultura dos povos. Certo, gente? Então, o primeiro documento relativo ao movimento de que se teve notícia sobre a dança é datado do período paleolítico a 12 mil anos antes de Cristo. Trata-se de uma gravação em uma gruta da França e representa uma figura humana de perfil em posição de salto e com todo o corpo coberto de pele de basão. Certo? Além dessa, outras inscrições rupestres pré-históricas relacionadas à dança e ao movimento foram encontradas, inclusive, as que retratam danças coletivas, por exemplo, ao de formato circular datadas do período neolítico. Aqui a gente tem essa roda de Adora, como era chamada, que é uma gravura datada de 8 mil antes de Cristo. que retrata pessoas usando máscara de focinho e realizando uma dança em formato circular. Como vocês podem verificar aqui, certo? Nessa inscrição rupestre. Tá bom, gente? Então, a dança em formato circular pode ser considerada uma das mais antigas do Ocidente, permanecendo até os dias atuais como forma de celebração e para outras finalidades, de acordo com o contexto sociocultural em que está inserida. Para a educadora Luciana Osteto, o círculo é a principal forma de dança coletiva e também a mais comum, podendo abrir-se ou fechar-se, desenhando linhas, espirais, meandros na sua movimentação. Quando se fala em meandros, pessoal, podemos dizer que são caminhos tortuosos, certo? Maria Gabriela, pesquisadora e professora alemã de danças circulares, afirma que algumas danças, ou melhor, algumas dessas danças ainda conservam na atualidade elementos que se manifestam no movimento e remontam à pré-história. Para registrar as posições corporais, o andamento e a direção de uma dança circular, essa pesquisadora criou uma anotação, como podemos observar aqui na página seguinte, onde ela coloca aqui alguns comandos, direções e ações que eram realizadas por esses povos durante essas danças em formato circular. Está certo, gente? Então, pessoal, é basicamente isso. certo? Na próxima aula nós já iremos fazer revisão para a prova e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau!